Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Lucas. Meu nome é Lucas, eu falo de Paulínia, São Paulo, região de Campinas. Tio Chico, eu tava assistindo um vídeo seu lá sobre as peças paralelas, por que que não tem peças paralelas, ou por que que só a Honda e a Yamaha, né, tem esse mercado de peças paralelas para as motos delas, e na linha dessa, do seu raciocínio, eu queria te perguntar, o senhor consegue vislumbrar um futuro onde as outras marcas, como a Adafra, por exemplo, possa fabricar as próprias motos ao invés de apenas montar as motos aqui no Brasil, de outras marcas, ou, então, as marcas como a Abadiage, que fala que tá vindo pro Brasil, e que possa também ter esse mercado, por exemplo, a Abadiage seria uma candidata a ter um mercado, assim, também de peças paralelas, de licenciar para outras empresas produzirem suas peças, e assim, a Adafra também teria essa, o senhor consegue ver um futuro onde a Adafra vai produzir as próprias motos, e também possa ter esse mercado de peças paralelas para as motos da Adafra? Muito obrigado, um beijo e parabéns pelo canal. Lucas, um beijo, sua pergunta é bem legal. Primeiro, deixa eu falar primeiro da Adafra, Adafra, depois a gente fala da Abadiage, a Adafra, ela não fabrica, nem monta suas próprias motos, ela monta motos de terceiros, a Adafra, ela não tem sua própria linha de motos, então ela representa algumas marcas, ela representa a TVS e ela representa a SIM, SYM. TVS é uma indiana que inclusive está vindo para o Brasil também, de forma independente, a própria TVS está vindo para o Brasil. O Rick do canal Papo na Moto trouxe essa notícia em primeira mão e falou que a TVS viria, eu já sabia, e o Rick já tinha falado isso para mim, para o Marcão, e ele trouxe em primeira mão essa notícia que a TVS virá ao Brasil a partir do ano que vem, operação própria, indiana, e a SIM, que é taiwanesa. E a Adafra já representou também marcas chinesas, então ela monta essas motos, representa como a JTZ representa a Hauju, Kinko, Zontz, mas não tem a linha própria de motos. Então, preciso deixar claro para todo mundo que a Adafra, ela não tem sua linha Adafra, Adafra, Adafra. Ela representa marcas. Então, o que eu enxergo, mas já avançando um pouco na sua pergunta, eu sei que você não perguntou sobre isso, mas eu vou avançar porque eu acho interessante falar do que eu enxergo do futuro da Adafra aqui no Brasil. Eu enxergo a Adafra mais interessada em montar motos de terceiros do que vender motos de terceiros. Eu enxergo a Adafra seguindo uma linha de montar motos de empresas que virão para o Brasil. A Adafra tem um dos maiores parques tecnológicos lá na Zona Franca de Manaus, tanto que a maioria das montadoras que vem para o Brasil para experimentar o mercado, elas terceirizam a Adafra na linha de montagem. Hoje, a Royal faz isso e a Abadjad está fazendo isso também. E outras marcas, KTM, também estão montando motos lá na Adafra. A Adafra tem esse know-how. Então, eu vejo a Adafra hoje bem mais interessada em montar motos para terceiros do que vender motos. Tanto que vocês não percebem expansão na rede de concessionários Adafra. A Adafra não tem interesse em expandir rede de concessionários porque o core business, ou seja, o negócio principal da Adafra é montar motos para essas montadoras. E está tudo certo. Está tudo certo. É o negócio da Adafra. É o objetivo deles. E eles têm lá a rede de concessionários, eles não têm interesse de ampliar. Tem produtos bons, catálogo bom. É uma pena que muitas pessoas não conseguem acessar uma Apache RTR, um NH300, NH190. É uma pena. Uma Cruisin 300. São motos ótimas. É uma pena. Mas esse é o core business da Adafra. Eles querem montar motos na Zona Franca de Manaus para as montadoras que estão chegando. E tem muita montadora que está afim de vir para o Brasil. Então a Adafra está tendo uma visão além do alcance. Tem Benelli, tem Hero, tem um monte de marca que está de olho no Brasil. Não estou dizendo que a Benelli vem não, virá. Estou dizendo que está de olho no Brasil. Mas ainda titubeia. Será que vale a pena? Então a Adafra é uma porta de entrada para várias marcas que podem sim vir para o Brasil com produtos excelentes. Então eu enxergo a Adafra como uma empresa que acaba sendo um agregador importante e uma porta de entrada para essas marcas aqui. A Adafra tem uma importância muito grande para a gente. Vocês imaginam que ela acaba sendo um grande hub, um parque tecnológico e esse hub para poder trazer essas marcas para cá, para que essas marcas possam experimentar o nosso mercado para definitivamente decidir montar uma montadora, implementar uma montadora. O correto é isso. Então a minha visão da Adafra é que ela foque mais na montagem de motos de terceiros do que de fato vender motos. Essa é a minha visão. E está tudo certo. E só respondendo a coisa que você falou da Adafra montar peças e tal. Não. Adafra sequer tem a sua linha própria de motos. Não. Adafra quer montar a moto dos outros. Beleza? Agora vamos para a Bajad. Bajad ela tem um potencial. É uma empresa gigantesca. tem grana. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. É uma das maiores empresas de motocicletas do planeta. Tem uma linha, um catálogo muito bom, principalmente na Índia. E eles estão de olho no mercado ocidental, que está ávido pelos seus produtos. A Bajad já tem experiência, já experimentou o mercado sul-americano com sucesso. E eles entendem que o Brasil é a bola da vez. Nós temos um mercado consumidor absurdo, gigantesco e pouco explorado, porque 50 anos de ronda e amarra. Gente, é muito tempo. Somente com as binárias. Então eles entenderam que esse é o momento de avançar. Um momento meio complicado. Principalmente quando se fala na questão econômica do nosso país. Mas, enfim, é uma oportunidade deles invadirem aqui com tudo. E agora, como eu repeti, como eu falei lá, o Rick anunciou a TVS vindo para cá, que também é uma gigante indiana. Só para vocês terem ideia, a TVS fabrica a linha G310 da BMW. A G310R e a GS. E a TVS também fabrica a Apache RTR200. Já lançou recentemente uma Apache RTR310. Então, essa marca está vindo para o Brasil, para brigar nesse segmento de baixa cilindrada. A Bajad já soltou algumas informações que está desenvolvendo um projeto de uma moto trail para o mercado brasileiro. ou seja, eles entendem que nós queremos uma moto trail, que eles não têm lá na Índia. Eles não têm esse projeto. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o powertrain, se eles vão usar o powertrain 400 da... da... Dominar 400, que seria ótimo. Ou se vão aproveitar o powertrain da 250, que é a Dominar 250, que está lá na Índia. Então, a gente não sabe ainda mais que eles estão de olho em desenvolver um projeto para o Brasil. Isso é muito bom. Então, sim, o que eu vejo é a Bajad, a médio prazo, não a longo prazo, está a médio prazo, já desenvolvendo motos, fabricando motos no Brasil. Fabricando mesmo. Fábrica. Não é só montar. Não é só trazer o produto fabricado na Índia e no modelo CKD montar as motos aqui no Brasil. Não, eu vejo a Bajad, ela fabricando. Fabricando motos e motos para brasileiros. Moto com a cara do brasileiro, com o gosto do brasileiro. Para a estatura do brasileiro. Estatura que eu falo altura mesmo. Porque o indiano, ele é pequenininho, gente. O indiano, ele é pequeno. Por isso que vocês não veem muita moto trail lá. A Himalaya, beleza. A Himalaya é uma moto trail lá da Índia. Mas a Himalaya não é uma moto alta. Porque a estatura do indiano é baixa. Então, o brasileiro, ele já tem uma estatura maior. Ele tem um biotipo totalmente diferente do indiano. Então, a gente consome muito moto trail aqui. E a Bajad entendeu isso. Então, sim, eu vejo a médio prazo a Bajad fabricando moto no Brasil. Agora, vamos para a outra pergunta que você fez. Muito boa. Mas a Bajad, ela vai licenciar peças? Aí eu já acho... Eu já não consigo fazer essa leitura assim tão avante. Porque isso depende muito da política da Bajad. E ainda está muito... Está muito sombrio para mim. Eu ainda não entendi qual é da Bajad. Se eles querem tomar o mercado. Tomar mesmo. Chegar na Honda e dizer assim... Eu quero 20% da Honda. Eu quero 10% da Yamaha. E eu vou meter dinheiro no Brasil. Vou meter dança. Vou botar dinheiro no Brasil. E vou tomar 30% do mercado em 10 anos. Eu ainda não entendi. Porque para tomar 30%, 10% da Yamaha... Está fácil. A Yamaha está facinho. E a Yamaha é uma empresa... Como eu já falei para vocês... É uma empresa fraca. A Honda... Para tomar 20% da Honda tem que sambar bem. Tem que dançar uma música que é a música da Honda. O que é a música da Honda? Abrir muito concessionário. Ou pontos de venda. PDVs. E pontos autorizados. Porque concessionária... É muito caro. A Honda... Nesses praticamente 50 anos de Brasil... Eles tem 1.100 concessionários. Vocês tem ideia do que são 1.100 concessionários? Em qualquer festa... De largo... De cidade do interior... Tem uma tendinha da Honda. Qualquer quermesse... Tem um carinha vendendo consórcio... Para enganar vocês lá na Honda. Tem uma banquinha lá... Com um negocinho lá da Honda. Quando o guarda-sol da Honda... Mesmo que seja de noite na quermesse... Está lá... O vendedor lá... Querendo lhe enganar... Para lhe empurrar um consórcio. A Honda está presente nos rincões do Brasil. Para a Bajad... Ela tomar 20% da Honda... Ela tem que dançar a mesma dança... A mesma música da Honda. Não com 1.000 concessionários. Porque eu acho muito caro hoje. Mas com pontos de venda... Com pontos autorizados. Se o seu Valdir Coimpsson... For um cara esperto... E ele souber fazer... O jogo certo... E o jogo contemporâneo... Utilizando a tecnologia a seu favor... E tem como... Porque eu sou especialista em EAD... Trabalhei alguns anos... Com capacitação... Dá para fazer isso. Hoje as grandes multinacionais... Já capacitam a distância. Todas as grandes multinacionais... McDonald's... Eu estou citando uma delas... A McDonald's... Elas já capacitam... Vários colaboradores... A distância. Com EAD. E outras empresas também... Que lidam com parte... Volkswagen... Todas essas... GM... Elas capacitam também... Seus colaboradores mecânicos... Com capacitação a distância. Então tem como... Se utilizar a tecnologia a favor. Se seu Valdir com Y... Não for um cara antenado... Ligado... Esperto... Inteligente... Que eu espero que ele seja... Ele vai avançar... Com PDVs... Pontos de venda... Pontos autorizados... Capacitados... Com a tecnologia atual... Ele pode dançar... A música da Honda... Mas ele não precisa fazer... Exatamente... O mesmo passo da Honda... Ele pode... Abrir pontos de venda... E está... Onde a Honda está... Mas de uma forma... Contemporânea... Usando a tecnologia a seu favor... Isso... Como eu disse... É fácil... Não é barato... Mas é fácil... E é... E todo mundo sabe hoje... Como fazer... Da área... Então... Eu vejo a Bajaj... Que ela pode sim... Em poucos anos... A médio prazo... É... Tomar 20% da Honda... 10% é a Marra... Olha que talvez eu tenha até... Mudado um pouco a minha opinião... Em relação a esses percentuais... Posso ter falado alguma coisa diferente... Mas hoje eu acredito... Que a Bajaj... Ela está afim mesmo... De brigar no mercado... Já... Menos de um ano... De... De Brasil... Eles já anunciaram fábrica... E eu acredito que eles vão fazer isso mesmo... Então... Com um ano e meio... Eles já estarão com a fábrica operando... Segundo... A própria Bajaj... Agora... Eu ainda não enxergo... Eles licenciando peças... Eu ainda não consigo... Ter essa visão... Além do alcance... Eu consigo vê-los... Montando... Fabricando... Fabricando... E montando motos... Mas principalmente... Fabricando motos aqui no Brasil... Com cara... Para a gente... Moto com nossa cara... Mas licenciando peças... Eu ainda não consigo ter essa visão... É possível... É... Mas eu ainda não consigo fazer essa leitura... Vamos ver se a partir do ano que vem... Segundo semestre... Com a fábrica já operando... E... E com algumas... É... Informações da própria Bajaj... E a gente possa fazer uma leitura dessa... E entender que... Poxa... Os caras vão licenciar peça... Porque esse também é um passo... Para poder já tomar a fatia de mercado da Honda... Faz parte da dança da Honda... E... E... É isso... O que eu espero é... Da Bajaj é isso... Tá... Das peças eu não consigo enxergar... Mas montagem e fabricação de motos no Brasil... Podem ter certeza que isso vai acontecer... Tchau... 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 Tchau...